Nas últimas semanas, animais silvestres têm aparecido com frequência nas cidades da macro-região. Tamanduá, cobras e até jacarés. Nós procuramos um biólogo para explicar o porquê isso tem acontecido. Uma família de pontão ainda se recupera do susto de ter encontrado uma sucuri de 3 metros dentro de casa na região central. Foi capturado aqui pelo colega da equipe noturna e nós vamos fazer a soltura dele no habitat natural, nas imediações do rio Pardo, aqui na ponte, próximo ao distrito de Cândido. Em Bebedouro, uma serpente levou medo aos funcionários de uma fábrica. A sucuri, que aparenta ter 5 metros, apareceu perto da cantina. A coada, ela fugiu pelo sistema de escoamento da água da chuva. Em Juruçê, um filhote assustou uma família ao aparecer numa árvore. Aqui, olha, olha o tamanhozinho dela. Aí, olha. O dono da casa devolveu o animal na zona rural. Já em Barrinha, esse cachorrinho se deu mal ao ser picado por uma jararaca. Ele foi socorrido e passa bem. O réptil foi devolvido a um local apropriado. Esse biólogo da USP explica por que as cobras têm aparecido com tanta frequência nas últimas semanas. Uma das razões pode ser a fuga dessas cobras, né, nesse momento de grandes cheias, de grandes chuvas, né, ela fugindo dessas regiões que estão mais alagadas e, né, que estão mais propícias a ter água ali nas regiões onde ela poderia ficar. Já pensou estar andando na rua e encontrar um jacaré? Esse foi o susto de moradores da Coab 5, em Sertãozinho. O animal foi capturado pelo corpo de bombeiros e solto em cruz das posses. A causa mais provável é que o bicho tenha saído de um córrego nas proximidades do bairro após as chuvas. O aparecimento de outros animais silvestres, como o lobo-guará e o tamanduá-bandeira, nos centros urbanos, pode ter relação com o crescimento desordenado das cidades. Aí, segundo o especialista, fica mais difícil controlar essa situação. Eu acredito que seja um pouco difícil minimizar em razão exatamente dessa situação do aumento da população, dessa proximidade das áreas urbanas com as áreas rurais. O que precisaria, por exemplo, é a formação de corredores ecológicos, uma situação onde esses animais poderiam ser alocados ou realocados de uma forma mais harmoniosa para que situações como essa não sejam com tanta frequência ocorrendo nos dias de hoje. O biólogo explica ainda que ao flagrar animais silvestres, como cobras, tamanduá, lobo-guará ou mesmo um jacaré, é importante buscar ajuda. De forma alguma, ficar em contato com esses animais não é adequado, porque são animais silvestres, podem te trazer algum dano, porque são selvagens. Então, a melhor forma é encontrar os órgãos públicos adequados, segurança, se afastar e entrar em contato com os órgãos para que isso, a captura e o retorno desses animais aos seus locais de origem seja feito com segurança e tranquilidade. André Costa para o Jornal da Clube. Vamos seguir nesse mesmo assunto. No nosso canal digital da Clube está o Samuel Maria, ele é ambientalista. Samuel, bem-vindo aqui, desde já, ótima tarde para você. Na sua opinião, por que esses animais silvestres têm aparecido com mais frequência perto da gente? Muito boa tarde, uma boa respiração para todos aí. E vamos lá, o que está acontecendo, nós passamos por um período de primavera-verão, onde os animais, é a época de procriação deles, né? Esses animais saem para procriar. E faz mais de 12 anos que não chove tanto na nossa região. Então, essas chuvas também acontecem de ser mais propícias para animais, por exemplo, como o sucuri, né? As cobras sucuri e os répteis também, né? Cobras e jacarés, acabam procurando outros lugares para se alimentar. E com o crescimento desgovernado aí das cidades, condomínios, os animais não têm espaço. E, infelizmente, acabam aparecendo e tendo esses encontros aí não muito legais com os nossos seres humanos. Samuel, nós vamos iniciar aí logo mais o período da estiagem e, consequentemente, das queimadas. Isso é um fator que pode também favorecer, na sua opinião, a presença desses animais silvestres no perímetro urbano? Sim, pode sim. Vai acontecer menos, tá? Porque, como eu disse, a época de procriação deles é agora, primavera e verão. Agora eles acabam meio que hibernando, vamos assim dizer, acabam meio que escondidos. Só que aí acontece um outro problema, né? O animal procura o quê? Comida, água e lugar para morar. Com a seca, nos últimos anos, ocorreu muito fogo aí criminoso. E as pessoas acabam ateando fogo em mata para querer fazer páscoa, por algum outro motivo. E acabam o quê? Queimando as casas desses animais. Eles acabam fugindo e acabam entrando nas nossas cidades. Às vezes, procurando comida também, né? Então, quem tem aí cachorro, gato, não deixar a vasilha de ração disposta às 24 horas. Porque vai acabar chamando alguns animais e esses outros animais, consequentemente, acabam chamando outros também. Então, temos que tomar cuidado com isso daí. Samuel, nós mostramos ontem aqui no jornal que você encontrou um simpático tamanduá. E aí, no videozinho, você fala até para o pessoal tomar cuidado, né? Às vezes, parece ser inofensivo, mas não é. Exatamente. Muito bem. Muito boa pergunta. Até o biólogo que estava falando antes. Eu sou ambientalista aqui de Monte Alto. Faço mais de 200 resgates por ano. E aí, você vê um tamanduá bandeira ou um tamanduá mirim, que eles são da fofo-fauna, vamos dizer assim, né? Que dá vontade de pegar e tal. Mas, por exemplo, no tamanduá mirim, a garra dele é feita para quebrar cupins, cupinzeiros muito duros. Então, se você achar que ele vai fazer carinho, que você pode abraçar, não é bem por aí, tá? A garra dele, se pegar na sua pele, rasga facilmente. Então, nós temos que saber o seguinte, a natureza não é tão fofo-fauna assim. Então, qualquer animal que você for capturar, chame algum órgão responsável, algum ambientalista, para você não se ferir e não ferir o animal também. Samuel, você tem um trabalho aí, eu estava conversando de manhã com o pessoal da produção, um trabalho de flagrar esses animais, mas é no habitat natural deles, né? Fala um pouquinho do seu trabalho, da sua vivência com esses animais silvestres. Exato, a gente faz um trabalho aqui em Monte Alto, são mais de 2 mil resgates de animais silvestres. E na área de soltura, onde já existem esses animais, por exemplo, esse tamanduá mirim aí que foi solto ontem, nessa área de soltura, a gente coloca câmeras, né? Câmeras para fazer levantamento de fauna. E são mais de 20 espécies que a gente filma na vida silvestre, né? No habitat deles. Como tamanduá bandeira, tamanduá mirim, onças pardas, muito onça. Infelizmente, o javali chegou na nossa região também. Então, é um trabalho de levantamento de fauna e, principalmente, educação ambiental. As pessoas, ao invés de matar, precisam estudar. Se as pessoas estudarem os animais, tiverem conhecimento, seja qual for ele, cobra, tamanduá, elas vão respeitar. E se respeitar, não mata. Então, esse é o caminho, educação ambiental. As cobras sucuris também, né? Que é a maior cobra brasileira, a segunda maior do mundo. Não tem registro que elas comeram nenhum ser humano, tá? Elas se atacam, se vão atacar, é por proteção. Elas estão atuadas e é por proteção. Então, a melhor coisa a se fazer é se você ver um animal ligar pra algum órgão, realmente, deixar ele. Porque os animais, por mais estreito que esteja o habitat deles, eles dão o jeito. E se você, ser humano, não puder ajudar, não faça nada. Não destrua e você já vai estar ajudando muito. Ambientalista Samuel Maria, agradeço a sua presença, a sua gentileza de nos atender em pleno feriado. Um abraço e até a próxima. Muito obrigado, até a próxima e feliz passo pra todos.